Os atos do 1º de maio. Nova Zelândia reabre fronteira para mais de 60 países. Brasil fora do G7. E mais de 100 civis são resgatados de usina da Ucrânia. Essas e outras notícias agora no Boletim das Jota. No último domingo, dia 1º de maio, e Dia dos Trabalhadores, ocorreram diversas manifestações e atos políticos em diversas cidades pelo Brasil. Entre elas, em apoio ao ex-presidente Lula e ao atual governo de Jair Bolsonaro, ambos antagonistas na disputa eleitoral deste ano. O Brasil ficará de fora pelo terceiro ano consecutivo da cúpula do G7. A Alemanha, país que preside a reunião, convocou nesta segunda-feira a lista dos participantes do encontro. Entre eles estão líderes de Senegal, África do Sul e Índia. O vice-presidente general Hamilton Mourão disse que atos pró-governo, defensores de uma ditadura militar e da destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal, são, entre aspas, liberdade de expressão. Ele também disse que a maioria da população não apoia tais pautas, mas sim apenas um grupo. O campus da USP Butantan, na cidade universitária, em São Paulo, será abrigo para projetos pilotos de, entre aspas, Internet das Coisas. Trata-se de uma pesquisa nas áreas de segurança pública e mobilidade. O projeto, desenvolvido pelo Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico, foi financiado pelo BNDES e será testado em semáforos e automóveis. E nas notícias internacionais, a Nova Zelândia reabre sua fronteira para mais de 60 países. Entre eles, Reino Unido e Estados Unidos. A Nova Zelândia passou por severas restrições e não recebia turistas desde 2020. A liberação ocorre para países em que não se exige o visto, mas ainda é necessário comprovante de vacinação e teste negativo de Covid. No último domingo, dia 1º, cerca de 100 civis foram resgatados da usina ucraniana de Azovstal, em Mariupol. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou em seu Twitter que a ONU liderou a operação junto com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e tropas russas e ucranianas. Os civis foram encaminhados para uma cidade na fronteira entre Rússia e Ucrânia. O ex-secretário de Defesa, Mark Esper, declarou em seu livro de memórias que Donald Trump incentivou que policiais atirassem em manifestantes. As manifestações ocorreram em maio de 2020, em resposta à morte violenta de George Floyd. De acordo com o Esper, Trump disse na época, abre aspas, você não pode simplesmente atirar neles, fecha aspas. Quer se manter informado? Então fique ligado nas nossas redes sociais. Até semana que vem com mais um Boletim da Jota. Legenda Adriana Zanotto